Rodada dupla no estádio Albertão. Na preliminar, River e Autos fizeram um grande jogo e logo no início as duas equipes foram em busca do gol, dando trabalho aos goleiros Dida de Autos e Nailson do River. Só que aos 27 minutos do primeiro tempo, o time tricolor desce rápido pela direita e Vanderlei Francisco bate cruzado fazendo 1x0 o River. Como o placar eletrônico não funcionava, a torcida tricolou e improvisou com o placar logo nas arquibancadas. E com a bola rolando, o River queria mais e o goleiro Dida de Autos pegando tudo. Então veio o segundo tempo e com ele, um golaço de Thiaguinho cobrando falta. Ele bate forte, sem chance de defesa para o goleiro Nailson do River. E olha que a pancada foi de fora da área. Com um jogo equilibrado e bem disputado, no final, duas expulsões para cada lado e o placar final de 1x1. Cadê? Cadê, vai, velho? Perda a cabeça! Cadê? 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 Obrigado.